Um dos lutadores mais inteligentes dentro do MMA, John Jones, alertou Alex Poitain para não continuar fazendo certas coisas que o americano considera errado, que pode estar entregando o jogo para o seu adversário que é muito perigoso e é o campeão Israel Adesanya. Dentro desse vídeo, teremos dois pontos de vista que ou podem se complementar ou pode ser desastroso para Alex Poitain. Olá, eu sou o Caio e você está na CFX Esportes, seu canal de lutas. Muito bem-vindos para mais um vídeo. Essa é a conversa que dentro da academia, dentro de uma preparação de luta, tem dois tipos de treinadores, tem dois tipos de metodologia para fazer esse camp para uma luta muito importante, que é o caso do Alex Poitain em relação à disputa de cinturão contra o Israel Adesanya. A gente vai tentar falar um pouquinho sobre as duas metodologias e ver se o brasileiro está errando, está acertando ou se realmente ele não tem um norte do que esteja fazendo, que eu não acredito nisso, obviamente, beleza? Então, deixe seu like, inscreva-se no canal, certifique-se aqui do lado que você clicou dentro do sininho depois de se inscrever, lá em cima na opção todos. E aí você recebe o conteúdo todos os dias aqui no canal. Bom, entramos no mês de setembro, abrimos o grupo de defesa pessoal, estamos começando a colocar as pessoas aí nos grupos. Se você quiser participar, mande uma mensagem no Instagram, Caio CFX, que é o meu, nas DMs, no particular, obviamente. Mande o seu WhatsApp, iremos direcionar você nos próximos dias. Bora! Bom, vamos lá. Temos bastante coisa para conversar aqui e muito disso por experiência própria do Caio que vos fala, já passei por isso também. Então, a gente vai começar falando o seguinte, dentro das academias nós temos dois tipos de treinadores e o mindset, a mentalidade deles é o seguinte. Primeiro tipo, cara, vamos ficar quietos, não vamos divulgar nenhum tipo de treino, não vamos mostrar absolutamente nada, nada, fica na tua, não grava sparring, não grava treino técnico, treino tático, absolutamente nada. Não quero que o adversário veja, não quero que ninguém fique sabendo um movimento teu, nem que roupa que tu tá usando no treino, nem o peso que tu tá, nem como tá tua expressão, nada. Não quero filmar e divulgar nada. Já vou dizendo pra vocês, esse é o meu treinador de boxe, é o Paulo Cafuringa. Esse é o estilo, a metodologia dele, o cara mais experiente, tem anos e anos aí, décadas de preparar atletas pra lutarem e tal. Cara, aí tem o outro lado, o lado que eu particularmente digo pras pessoas, que é o seguinte, eu não concordo muito com isso porque, de fato, a probabilidade de pegarem algum estilo, alguma combinação, alguma, sabe, algum cacuete, alguma parada ali que, alguma brecha no jogo, isso já acontece quando a gente vê o atleta lutando, quando a gente vê os highlights do atleta que tem aí 10, 12, 15, 20, 30, 40 lutas. E não sei se dá pra realmente esconder algo e também se dá pra pegar muito algo nos vídeos. Tem o outro tipo de treinador que ele fala o seguinte, cara, não me importa, não tô nem aí, quer divulgar, divulga, vamos fazer um sparring, vamos fazer um sparring, vamos divulgar. Que é o caso do meu outro treinador, que é o Rafael Sombra, que vem aí com vocês aí, eventualmente, nas lives de terças ou quintas-feiras. A gente faz aí na hora do almoço. Ele já, mesmo ele, quando se prepara pra uma luta, ou os atletas dele se preparam pra uma luta, não tem problema nenhum. Pode filmar os sparrings e tal. Quando vai ter algum momento específico, algum momento técnico, tático, de alguma entrada, de alguma coisa que está se treinando de uma maneira apenas para o próximo adversário, vamos, vou te dar um exemplo, pra você que tá escutando. Ah, o meu adversário, ele dá um jab e um low kick muito bem. É uma das armas mais letais dele, é o low kick pós jab. Então, a gente vai começar a defender esse low kick com a perna esquerda e já vamos entrar com a perna direita na linha da costela, sei lá o que. E aí, isso nos vídeos repetidamente acontece. Cara, de modo geral, não vai ser divulgado esse detalhe. Isso qualquer pessoa sabe, qualquer atleta sabe. Então, o que foi dito pelo John Jones é o seguinte, cara, o Poitain tá divulgando muito sparring, tá divulgando muitos vídeos longos, tá divulgando muito o que ele tá fazendo, né? Os novos treinos, a maneira com a qual ele tá se comportando, ele tá divulgando muito isso. Então, cuidado campeão, o John Jones comentou, ele tá torcendo pelo Poitain. Cuidado, John Jones, desculpa, cuidado o Poitain para não entregar demais para o seu adversário, o Adesanya. Porque, obviamente, o Adesanya é um cara perigoso e eu considero, acredito que vocês também considerem ele um lutador inteligente, não um lutador porradeiro. Quando eu digo porradeiro, eu não estou tirando a inteligência do cara que é porradeiro. Vou dar um exemplo, Vanderlei Silva, esses caras assim mais das antigas que sempre foram porradeiros. Eu não tô tirando a inteligência, mas a parte emocional vinha com muita raiva, muito ímpeto e tal. E eles não se preocupavam muito com a finta, com a técnica, com a parte mais tática e tal. Hoje em dia, o MMA se tornou um xadrez. Então, um dos caras pra mim, que é o John Jones, mais inteligentes, frios, calculistas, estratégicos, dentro do MMA atual, moderno, mandar uma mensagem para o Poitain dizendo, cara, cuidado pra não entregar demais. Abre aspas, não acredito que vá fazer a diferença, mas, né, cuidado. Estou, adoro os seus chutes, adoro aí as paradas que você tá fazendo, beleza. Obviamente, essa treta entre o John Jones e o Israel Adesanya vem de tempos. Então, ele, obviamente, vai estar torcendo para o adversário do Adesanya. Também, porque o Poitain é um cara legal, um cara que não desrespeita os adversários, veio calado, faz o seu trabalho dentro do cage aí de uma maneira exímia. Ele tá trabalhando tão bem quanto ele trabalhou no kickboxing dentro do MMA hoje, num dos maiores eventos do mundo em termos técnicos, que é o UFC, e o maior do mundo em termos completos aí, né, aliando o marketing, a mídia e tudo mais. Então, o cara tá vindo aí com o pé direito e vai enfrentar logo mais o nosso campeão da 8-4, que é o Israel Adesanya, na qual todo mundo já sabe que o Poitain venceu duas vezes na regra do kickboxing, por mais que eu ache, e muitas pessoas achem, que uma das lutas que foram por pontos, o Adesanya teve uma leve vantagem. Isso é uma opinião minha própria, não tem problema algum, só quero dizer que foi uma guerra. É isso que eu quero dizer. E na outra luta que o Poitain nocauteou o Adesanya com esse cruzado, eu acredito que pode ser um dos golpes que vai entrar novamente nessa luta pelo cinturão aí no MMA, também estava sendo bem parelha. O que eu quero dizer com isso? Estou desmerecendo, Poitain, pra você que é chato pra caralho, a minoria aqui do canal, nós temos 97% de aceitação, 98% em todos os conteúdos. Mas, esses 2, 3% de pessoas que não concordam são chatas pra caralho. Então, uma mini mensagem aí, estou dando minutos, 10 minutos de vídeo, vou dar 30 segundos pra você, hater. O Adesanya é perigoso, sim, a luta vai ser parelha, sim, e tem que ter cuidado, sim. Mas, eu estou torcendo para o brasileiro. Agora, que o Jon Jones está por um lado certo? Ele está. Tá divulgando muito, eu realmente concordo. Quantos lutadores aí vocês estão vendo nos últimos vídeos que está divulgando sparring completo, rounds completos? Por exemplo, o Adesanya está? Nada. O próprio Jon Jones? Nada. Outros caras aí que vão lutar, Taito Ivasa, Sirio Gain, que vai lutar agora no final de semana. Cara, hoje em dia, no mundo atual, eles divulgam bastante drills, bastante manopla, coisas assim, técnicas, táticas. Mas, o próprio sparring, assim, nem que seja uma movimentação leve, né? Porque, às vezes, o Poitão tem movimentações moderadas pra intensas, né? Em alguns pequenos momentos. Está divulgando bastante, sim. O que você acha? Deve continuar divulgando ou deve dar um tempo? Comenta aí.